E aí galera do Bebida Liberada, eu sou o Mussouan Live e continuando com os nossos vídeos falando tudo sobre cerveja, hoje eu vou falar sobre os estilos dessa bebida deliciosa que nós conhecemos aqui no Brasil como cerveja. Como sempre, dois recadinhos, o primeiro é apenas para lembrar que esse vídeo faz parte de uma série no canal onde a gente está falando tudo sobre cerveja, mas nós estamos introduzindo esse pessoal aí que não conhece nada sobre cerveja, então você que manja demais sobre cerveja, me perdoe se eu errar aqui e me corrija nos comentários de maneira mais brother possível, tá ligado? Não precisa me xingar não, tá bom? E o segundo recado, me siga lá no Instagram, arroba Mussouan Live, meu perfil pessoal, onde eu posto bastidores do Bebida Liberada, bastidores da minha vida, se eu começar a minha vida fosse tipo um bagulho, né? Tipo, ter bastidores, né? Minha vida pessoal, meus rolês, meus brothers, siga lá que você não vai se arrepender. E se se arrepender, não dá follow não, fica lá. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os estilos de cerveja. Eu não vou falar sobre cada estilo de cerveja nesse vídeo, porque senão esse vai ser o vídeo mais longo do YouTube. Eu vou falar aqui sobre as três famílias principais, a Lager, Ale e Lambic. Em primeiro lugar, o que nós precisamos entender é que a cerveja não tem apenas um sabor. Você que tá acostumado a tomar um tipo de cerveja desde que se conhece como bebedor de cerveja, se você bebe sempre a mesma cerveja, você provavelmente não deve ter provado outros estilos, outros sabores de cerveja. Então, esse vídeo serve para abrir os seus olhos e mostrar que a cerveja tem diversos sabores, diversas cores, diversos aromas. Sua cabeça explodiu agora, assim ó. E é como eu sempre digo, se a pessoa diz que não gosta de cerveja, provavelmente ela ainda não bebeu todos os tipos de cerveja. Porque sempre tem um tipo de cerveja que vai agradar ao seu paladar. É só você procurar. E dentro desses diversos estilos, diversos sabores, existem basicamente três famílias. Que a partir dessas três famílias, se dividem os outros estilos de cerveja. Essas três famílias são as Lagers, as Ales e as Lambics. Elas se diferenciam basicamente por causa da fermentação. As Lagers são as cervejas mais consumidas no mundo. No Brasil, elas são responsáveis por 99% do mercado cervejeiro. A característica principal delas é que elas são cervejas de baixa fermentação, ou fermentação a frio. Onde a fermentação acontece de 6 a 12 graus Celsius. E a graduação alcoólica fica entre 4 e 5%. Na maioria das vezes, as cervejas Lagers são mais leves e claras. Mas é claro que existem também estilos e cores mais presentes. Cores mais fortes e sabores mais acentuados também das Lagers. Um dos estilos mais conhecidos das Lagers são as Pilsens. As cervejas mais populares e mais conhecidas aqui no nosso Brasilzão. Que em breve faremos um vídeo falando sobre. Agora falando sobre a família Ale, o que difere ela das Lagers é que elas são cervejas de alta fermentação. E quando eu digo alta fermentação, eu quero dizer que elas fermentam em alta temperatura. Geralmente entre 15 a 24 graus Celsius. Geralmente as cervejas da família Ale são mais encorpadas e tem o aroma mais frutado. Ou seja, são cervejas que são mais presentes, aquelas mais escuras, mais avermelhadas. E que são deliciosas para ser bebidas no frio. Mas também existe uma variedade imensa de cervejas Ale que podem se encaixar aí ao seu paladar e ao clima em que você está bebendo. Em terceiro temos a família das Lambics. Que são cervejas de fermentação espontânea. As cervejas do tipo Lambic são feitas de trigo. E não são adicionadas leveduras na sua preparação. É meio estranho isso, né? Porque a fermentação fica sob responsabilidade de agentes naturais. E esses agentes naturais são encontrados apenas numa região específica da Bélgica. Ali perto na região de Bruxelas. Estou falando como se eu o conhecesse, tá ligado? Ali em Bruxelas, ali perto daquele lugarzinho ali. E as cervejas do tipo Lambic são cervejas dotadas de uma gama imensa de sabores e aromas. Porque é meio que o homem não consegue controlar, tá ligado? É o que acontece na natureza, vai refletir na bebida. Então vale a pena você procurar e provar, apesar de ser muito cara esses tipos de cerveja, tá? Porque só são feitas naquela região mesmo. Mas vale a pena, fica a dica aí. Se um dia você tiver dinheiro e puder comprar, compre e prove. E me chame também, tá bom? E essas foram as três principais famílias de cerveja. Existem outros tipos, existem outras famílias. O mundo cervejeiro, a galera é muito louca. Cada dia nasce um estilo diferente. As pessoas misturam um estilo com o outro. A pessoa cria um monte de coisa, bota um monte de coisa na cerveja. E nasce cerveja todo dia, adoidado. Nasce esse estilo de cerveja loucamente nesse mundo. Então, essas são as três principais. Você que tá começando a apreciar esse mundo, você tá querendo entrar nesse mundo. Comece por essas três famílias que você já vai ter cerveja pra beber durante um bom tempo. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Manda aí esse vídeo lá no grupo lá dos seus amigos que estão querendo provar cervejas novas, estão querendo conhecer. Eles querem conhecer um pouco mais sobre o conteúdo cervejeiro. e tamo junto. Até amanhã com mais um vídeo novo aqui no Bebida Liberada. E é nóis! Isso aqui é bom!